As pessoas que te amam, fizeram de você rir em você. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Nem Satanás acreditava nisso! Nem o diabo disse, duvido! Um ser tão fragilizado conseguiu com uma vitória. Mas você tá aqui, você é vencedor. Deus tá dizendo isso aqui pra você, não abaixa a cabeça não. Não viva como um derrotado não. Você foi feito pra ser vencedor. Há uma vitória de Deus pra sua vida. Você não tá aqui pra ser derrotado. Você não tá aqui pra ser apagado. Você tá aqui pra ser vencedor. Você tá aqui pra ser vencedor, meu irmão. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Vamos lá, continue! Continue, você consegue, garoto, vamos lá! Sim, eu posso. Se vocês não acreditarem em vocês, vocês não vão acreditar. O brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo hoje eu vou errar, hoje eu vou errar, não. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. O que eu tenho que fazer? Plantar cana? Eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não pra ganhar dinheiro, nem pelo poder. Pela satisfação de fazer o melhor de mim. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Bom. A tolerância para um erro é tão pouca. Meio passo atrasado ou adiantado e você não consegue. Meio segundo muito devagar ou muito rápido e você com certeza não pega. Os centímetros que precisamos estão em todo lugar ao nosso redor. Eles estão em cada intervalo do jogo, a cada minuto, a cada segundo. A coragem é uma coisa difícil de definir. A coragem pode se basear numa ideia idiota ou num erro. Às vezes você nem sabe por que está fazendo uma coisa. Qualquer tolo pode ter coragem. Mas honra, essa é a verdadeira razão para você fazer ou não fazer uma coisa. É quem você é e talvez quem você quer ser. Se você morre tentando fazer uma coisa importante, então você tem honra e coragem. No 17º capítulo de Lucas está escrito. O reino de Deus está no homem. Não em um homem, nem em um grupo deles, mas em todos os homens. Em você, vocês, o povo possui o poder. O poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês possuem o poder de fazer a vida livre e bonita. De fazer dessa vida uma aventura maravilhosa. Agora, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer?